Pessoal, terminei ali o cloreto e estou indo lá embarcar o TM135 A gente acabou de vender ele aí, fechamos a negociação ontem de ontem Mas o rapaz veio buscar ele hoje Então vou lá embarcar ele e mostrar para vocês como que faz o embarque para a gente estar transportando Acho que ele está vindo com um caminhãozinho graneleiro E vai ser bacana lá, vamos mostrar aí para vocês Vou mandar ele embora para ver se a gente consegue comprar o T230 Pessoal, lá veio o trator ali, o TM135 Acabamos de vender ele aí Vamos embarcar ele agora aí para levar embora Vou mandar o TMI 2007 com 12.228 horas Vou mandar ele embora Agora, vamos ver se a gente consegue pegar o T230 aí Pelo menos um já foi vendido Já já eu mostro embarcando Pessoal, estamos aqui, achei o embarcador aqui Vamos embarcar ele no caminhãozinho aí para o bichão ir embora Vai embora o bichinho Carreguei o TM, olha ele passando aí Estava indo embora aqui e o TM passou por mim e indo embora ali O último tchau aí que a gente deu para ele E lá de longe Tratorzão, hein rapaz Trabalhou muito aqui, primeiro trator grande que a gente teve Mas é bacana né, foi para outra pessoa aí Trator que trabalhou muito Quem tem TM135 aí sabe que é um trator excelente Estou chegando aqui na fábrica já Já tinha acabado de embarcar ele lá e eu vim na frente Mas ele, passei por ele ainda